Sim, a gente levantou que o Daniel matou o Murilo por ciúmes da sua namorada, que é uma adolescente. Doutor, depois de tudo isso, eles foram um churrasco ainda? Sim, o Daniel, um outro adolescente, que namora uma outra adolescente de 14 anos, também envolvida, fizeram, premeditaram, porque há duas semanas atrás eles cavaram uma cola entre os outros bananeiros naquele matagal e na semana passada já tinham tentado atrair o Murilo, o Murilo não veio. Essa semana, usando foto dessa menina de 14 anos, falando que tinha um encontro, ele vem até a autália de ônibus, no sábado à tarde, se encontra com sua prima e também com essa moça de 14 anos, enquanto ele se dirige para a residência da prima, ele tem que passar por um carreiro no meio do mato. Nesse momento, ele é abordado pelo Daniel e por um adolescente, é levado até o meio do mato, nessa cola que está com a justiça do feio, onde ele é totalmente morto a marretadas e depois é enterrado. Segundo o depoimento, ele poderia estar até vivo quando foi enterrado. Doutor, o que é difícil agora que a da vida é assim? Cada um conta uma história, afirma, um alega que não tinha intenção de matar, outro alega que não ajudou a matar e só a enterrar, outro alega que só emprestou o Facebook, outro alega que, enfim, cada um conta um pedaço da história, mas juntando, deu no sábado trágico. Doutor, o senhor disse que há mais ou menos duas semanas eles já estavam premeditando o crime. Essas duas garotas tinham conhecimento que a intenção desse rapaz de 18 anos era matar a vítima de 19? Bom, o namorado, que tem 18, que é o Daniel, foi se encontrar com um amigo e uma marreta e uma cova já cavada entre duas bananeiras há duas semanas. Então, é muito difícil acreditar de que elas não estavam conscientes, não estavam sabendo que a intenção era causar a morte, até pela agressividade e pela brutalidade, porque, segundo o relatos da própria confissão do Daniel, mais de 30 marretadas foram deferidas. E aí